Gabriela de Cascavel, Larissa de Londrina, elas vieram participar da seletiva, tentar uma vaga de goleira que a equipe adulta do Pato Futsal Femenino tanto precisa. Eu estava jogando no Cascavel ano passado e esse ano eu vim tentar uma oportunidade aqui, eu vi que o projeto é novo, é um projeto muito, eu achei muito interessante e daí eu vim aqui tentar buscar o meu espaço. Eu espero conseguir a oportunidade de jogar no Pato, que é uma equipe que está vindo forte esse ano, e pretendo dar o meu melhor aqui para conseguir a vaga. E você já coleciona a sua carreira? Títulos paranaense, títulos catarinense e terceiro lugar nos Jogos Brasileiros Escolares. No grupo da seletiva, dessa terça-feira, estavam atletas do Paraná e também de outros estados, como Santa Catarina, com o convite que a equipe adulta do Pato Futsal Femenino recebeu para participar da segunda edição da Liga Nacional de Futsal Femenino 2020 Série Ouro. Por isso, essa corrida para fechar logo as contratações. A gente está terminando de acertar alguns pontos de contratações, né? Temos quase que o elenco pronto já do sub-20, então adulto ainda faltam algumas peças-chave para o time. Acredito que a gente vai ter uma boa equipe, uma equipe qualificada, e quem sabe já nesse ano conseguindo chegar em alguns títulos. A próxima seletiva será no dia 25 de janeiro, então se você pretende integrar uma das equipes, não perde a data. A gente vai começar no período da manhã com sub-11 e sub-13, no período da tarde vamos ter sub-15, sub-17 e adulto livre, junto com sub-20 também. Um projeto que começou o ano passado e progrediu em grande escala. A intenção de formar um time competitivo tem lá as suas melhores intenções. Não vai ser um ano de aprendizado, a gente está trazendo jogadores experientes, jogadoras novas para mesclar, mas é um ano de aprendizado. Eu falava para elas agora, para todas as competições queremos vencer, mas isso é gradativo, a gente tem que ter paciência e espero que todos tenham paciência e também a gente consiga trilhar um caminho muito parecido com o que o masculino trilhou.